Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Me chamo Eduarda, né? A gente se conheceu um pouquinho ontem na aula de matemática, mas hoje a aula é de oficina de negócios, tá certo? Hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. E hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula de oficina de negócios, certo? Certo, espero que todo mundo esteja empolgado, pegue o material. E como vocês perceberam, ao longo da semana, alguns professores vêm trabalhando o tema sentimentos e emoções. E hoje a PRO também vai trabalhar esse tema. Só que a PRO vai trabalhar o sentimento da motivação. Motivação é o que seria a motivação, o que a gente faz para estar motivado, para sempre estar motivado, se a motivação é importante dentro do empreendedorismo, tudo isso a gente vai ver, tá bom? E no final eu vou pedir uma atividadezinha para vocês, que vocês vão me enviar, vou estar aqui aguardando, tá? Pegue o material e vamos dar início à nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui para responder, estou à disposição, ok? Então, vamos começar? Já teve dias que a gente acordou meio cansado, né? Meio cabisbaixo, com preguiça de estudar, preguiça de brincar, sem querer ver ninguém, né? Isso acontece, mas o que não pode acontecer é que isso aconteça todos os dias, né? Que isso vira uma rotina na nossa vida. Isso não pode acontecer. E para isso, a gente precisa sempre trabalhar a nossa motivação pessoal, para que a gente possa superar esses desafios que aparecem no nosso dia a dia. Mas superação pessoal, mas motivação pessoal, o que seria essa motivação pessoal que a senhora tanto fala? É aquilo que nos impulsiona a realizar algo que a gente deseja, que a gente quer realizar. Isso chama motivação pessoal, é aquilo que nos move, que nos faz correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, entenderam? E é possível que a gente encontre essa motivação fazendo aquilo que nos deixa felizes, né? Por exemplo, eu estou meio triste hoje, acho que eu vou ver um filme que eu gosto. Aí eu acabo vendo aquele filme, acabo me motivando, acabo deixando aquela desempolgação para trás, entendeu? E agora eu estou motivada porque eu assisti o meu filme preferido, viu só? A gente pode praticar a motivação pessoal. E eu quero saber de você, será que a motivação é importante no empreendedorismo? Eu acredito que sim. Imagine só, uma loja de roupa e atender seu cliente todo desmotivado, com preguiça, sem querer atender, entendeu? Ninguém vai querer ser atendido naquela loja, não é verdade? Agora se você for numa loja, onde a pessoa venha, me trate bem, me mostre, ó, esse produto aqui, a sua cara, tem esse, tem aquele, entendeu? Aí já é diferente. Aí você já, ó, essa loja aqui é boa, essa loja aqui, ela me atende bem, as pessoas estão ali felizes, alegres, né? E isso contagia as outras pessoas. E a tia agora vai dar algumas dicas para a gente trabalhar essa nossa motivação pessoal. Vou dar sete diquinhas, tá bem? A primeira dica é, quais são os seus sonhos? A gente precisa ter sonhos para ter essa energia de querer realizá-los, entendeu? Ela é um gás, ela é um motor para que a gente fique motivada. São os sonhos. A segunda dica é, faça atividades que te deixam felizes. Leia um livro que você goste, assista um filme preferido, entendeu? E chegue com pessoas que vocês amam, a família, amigos. Isso tudo nos deixa motivados. Terceiro, invista em você. Invista em você, próprio. É, invista em você, estudem. Corra atrás daquilo que vocês não sabem. Perguntem, entendeu? Façam pesquisas. Sempre queiram aprender mais, certo? Quatro, trace planos. É, onde você quer chegar, você pode colocar no seu quarto um lembretezinho. Ah, esse ano eu queria só tirar nota boa. Basta lá. No guarda-roupa, na parede. E se esforce para que aquilo aconteça, entendeu? Traça aqueles objetivos. Chegar no final do ano, eu vou passar, vou usar o ter nota azul, entendeu? Faça essa metazinha. Tenha esses planos para você. E para isso, a gente precisa enfrentar os desafios, né? Estudar todo dia. Ver as videoaulas, fazer as atividades, entendeu? Não desista dos seus... Não desista de lutar. Essa é a quinta dica. Não desista de lutar. Vai ter dificuldades. Vai ter gente dizendo que você não vai conseguir fazer. Vai, vai ter muita, viu? Durante toda a vida, vai sempre ter alguém dizer que a gente não pode fazer aquilo que a gente sonha. E isso, vocês têm que aprender a não desistir de lutar. Nunca. Entendeu? Vai ter dificuldade, mas olha, eu vou enfrentar. A tia tem muitas dificuldades, né? Na vida dela. Mas assim, eu não desisto não. Eu vou lá, estudo, que eu não sei, eu corro atrás. Mas o foco é não desistir. Seis, aprenda com os erros. A gente vai errar e muito. Vai sim, mas a gente precisa aprender com os erros. Ah, eu errei isso, mas da próxima vez eu posso melhorar, posso fazer de outra forma, entendeu? A gente precisa aprender com os erros. A gente não é perfeito, a gente erra. Erra e muito. Entendeu? O que não pode a gente persistir no nosso erro, tá bem? E sete, pense positivo. Pense positivo. Eu vou conseguir alcançar o meu sonho. Eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Já ouviram essa frase? Eu posso, eu quero, eu consigo. A gente tem que estar sempre, ó, aqui em mente. A gente vai realizar algo, a gente pode. Basta a gente o quê? Querer e se esforçar pra fazer, né? Se esforçar pra dar certo. Não adianta eu botar lá que eu vou passar de ano. E durante todo o ano eu não vou estudar, né? Não adianta, entendeu? A gente precisa, né, sempre pensar positivo e fazer as tarefas, fazer, ter esse comprometimento de poder, né, ter esse comprometimento pra poder realizar as nossas atividades, né? Pra gente poder alcançar aquilo que a gente quer. E aí, a tia quer saber de vocês. O que te motiva? O que te deixa feliz? O que você quer pra sua vida? Entendeu? Vocês precisam ter esse tipo de pensamento, tá? Porque ninguém vive sem sonho, sem objetivos. Traça aí um objetivo. Bota aí na parede. Vamos trabalhar ele. Ah, meu objetivo é passar de ano. Então, vamos lá. Vamos estudar. Vai ter dificuldade. Vai ter gente dizendo que a gente não consegue. Mas a gente não pode desistir. E pensar sempre positivo. Eu vou conseguir porque eu posso conseguir. Eu quero conseguir. Tá bom? E é isso que vamos dar. Motivação. Motivação sempre. Agora, a PROC é propor uma atividade pra vocês. Pegue uma folha ou caderno, né? Quem já tá no seu caderno. Faça o cabeçalho, o nome da escola, o seu nome e a série. Ok? E o que a tia quer saber. Vocês vão colocar três metas que vocês almejam atingir ainda este ano. E três estratégias que irá adotar para poder alcançá-las. Ok? Vou estar aqui esperando. Qualquer dúvida pode entrar em contato que eu vou responder. E é isso. Nossa aula terminou. Próxima aula a gente vai entrar com conteúdo. Espero que todos já estejam com o material. Ok? E é isso. Estou aqui aguardando e à disposição de vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande beijo. E até mais.